Música Todo mundo calou pro alto Eu quero um gol, eu quero um gol Ae, vem geral com a mão pra cima na virada Salve batalha da aldeia, vem geral porra Uou, 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 uou Lézinho e Klauque, sabe que eu mando na improvisação Os famosinho vê porque o canal bateu um milhão Só que eu mando mano, e essa aqui é a levada Sabe que cês vai vir mano, mas sabe na rua Antes do canal bater milhão, pode pá Irmão, antes de ter meu inscrito, o Leozinho já tava lá Me respeita e cala a boca Porque quando eu tô na frente, a situação fica bem louca Antes de bater um milhão, você é um otário Mas antes de bater um milhão, contra mim, consulta os universitários Ae, é só só pra quem pega, sirve o Santos Aí rimando contra mim, cê só fica os prantos Pode crer, e deixa eu te dizer E antes de bater um milhão, o Guinho bateu em você Tá ligado? Então o que tá escutado? Conseguiu nessa vida, mano? Ae, sem maldade, cê quer uma dica pra você também? Começa a fazer o seu, um dia cê vai ser alguém Sem maldade Mano, iludido, quando eu comecei eu também era desconhecido Pode pá, mas aqui se assemelhe Pelo menos eu vou partir de frente Agora eu vim cobrar o inimigo dele Ae, pode pá, mas é na rima E fica desesperado se você não tem a disciplina Ó amiguinho, cê tá correndo muito perigo Cê não aguenta nem com ele, então imagina comigo Cê tá ligado? Então escuta o que eu te falo Respeita que eu já fui o melhor de São Paulo Ah, melhor de São Paulo Só que meu mano agora Calma, calma, tem mais Tem mais Calma, calma, calma Vamos lá Barulho, pulo, relaxe pro Juninho Nels e Kroki 1 a 0, Nels e Kroki Recomecem, filhos Yeah Geral, vamos brigar o dia de hoje que eu mais a pertença a Deus, certo? Uou, 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 uou Que eu te deixo dividido Esse é o Kroki Agora eu mostro que é o caminho Você não se ganha, não se cansa de ganhar coisa com o nome do Guinho Porra, toma vergonha na sua cara Agora meu mano, esse verso é muito louco Ele não ganha falando do Guinho O Kroki não mete o louco O pior é você que perde, apanha com o nome dos outros Irmão, pega a visão Você tá ligado também A diferença é que eu ganho e eu não sinto ninguém Ae, realmente você não aguenta comigo no proceder Se ele teve covardia, você não sabe qual é o meu proceder Ae, sinceramente meu mano, você tá afoito Ae, volta pra 2018 Ae, eu não sei se eu proceder Mas eu puxo na caneta Sei sim, tomou, só que fez vídeo explicando treta Então vai se fuder O mano é o seguinte Eu ganhei fama, ganhei grana e vou trocar HB20 Vai trocar Você, ele bateu no cara Rima que é pra alegrar Ele bateu no cara Porque ele falou da vida que você queria pegar Só que você não conseguiu E você é zoado Porque nesse freestyle agora é que deu o legal Eu não sei se eu proceder Eu sei sim se eu arrombado Esse é o cara que tomou um soco na cara e ficou calado Sem maldade Mano, eu não vou te dar outro Você me respeita, baixa a bala e não mete o louco Ae, agora que você me torna meu freguês Sinceramente eu cobrei ele, coisa que você não fez Ae, vai se fuder Você não tem coragem Sozinho é uma bosta Tem corada pra mim é só lavagem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho, barulho, barulho Manda o crauque do Leozinho Lerashi Juninho Crauque, Leozinho, próxima fase Lerashi Juninho Na cama te espero Menina dos encantos Deixa eu te levar pro canto Seu gemido, melhor canto de você Nunca me canso Então desce, desce, desce Rebola e balança Sabe bem como provoca Sabe bem como me alcança Então mexe, mexe, mexe Balança e rebola Viciada nessa arte Reprovada na escola E aí E aí Obrigado.